LUMOS Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal Hogwarts. Neste vídeo nós vamos falar sobre algo simplesmente fantástico chamado Fantastic Beasts and Where to Find Them. Mons fantásticos e onde encontrá-los em português. Temos finalmente... Chegámos finalmente àquele vídeo tão esperado onde podemos falar sobre o Número Inverso que J.K.I. escreveu para nós em que há algumas curiosidades também que já vamos falar sobre isso. E neste momento vamos falar um pouco, bem resumido mesmo sobre o que é o filme que vai estrear agora em Novembro sobre o que é que relata esse filme. Esse filme retrata-nos sobre um bruxo que em meados de 1926 vem para Nova York e temos conhecimento de que algumas criaturas fogem da sua mala. O bruxo que nós temos conhecimento é Newt Scamander. Newt é expulso de Hogwarts devido algumas situações com as suas criaturas mágicas. E no regresso, melhor, na viagem que ele faz de passagem em Nova York algumas dessas criaturas ao fugirem criam uma grande confusão perante os Nomads. Nomads estamos a falar do nosso termo Harry Potter, Muggles. Existem algumas diferenças no nível do mundo do Harry Potter e no nível do mundo de monstros fantásticos que sejam encontrá-los. Temos conhecimento, por exemplo, de que nós em Harry Potter temos os Releões, a moeda e aqui vamos ter os Draggots, que é uma moeda diferente. Temos conhecimento também de que o Daily Prophet, que nós temos conhecimento no nosso mundo Harry Potter aqui vai se chamar o New York Ghosts. Portanto, vai haver aqui algumas coisas que são diferentes. Alguns termos que nós não temos conhecimento. Alguns animais, algumas criaturas que nós não estamos habituados a ouvir não vamos ter o nosso Backpeak, o caso do nosso hipogrifo. Mas vamos ter Niffler, vamos ter Nundus, vamos ter Thunderbird, entre outras criaturas que vai ser algo simplesmente fã-bulboso. Acreditem, vejam o vídeo que vai agora a seguir e alguns vai aparecer o nosso último trailer, pelo menos o último trailer temos conhecimento sobre a Fantastic Beasts e o Reft of the Pandemic. Você é um homem interessante, Mr. S. Commander. Como sua caixa, eu acho que há muito mais para você do que meets o olho. Ayer, um wizard entrou em New York com um caixa. Um caixa full de criaturas mágicas. Infelizmente, alguns deram escapado. Vamos re-capturar meus criaturas antes de eles se escutarem. Eles estão em terreno alienado, com milhões de criaturas mais difíceis do planeta. Muitos humanos. Cuidado. Muitos humanos empl centeredres à cadeira. Muitos humanos. Muitos humanos emplais são rem courses. Colangem-pandes emplais nears-alse de forique e�니다. Sin one there is no loz do. Muitos humanos em prendas bem como qualquer advogado. Espero que gostem e espero que assistam este novo mundo que vai ser simplesmente super. É tudo. Subscrevam. Não deixem de dar o vosso like no canal. Sabem sempre que ajuda bastante. E vamos estar aqui para o próximo vídeo onde tentaremos falar um pouquinho mais também sobre o novo universo que a nossa querida JK criou para nós. Não percam o próximo vídeo. Nox!